Como não pode mais? O dado treina a turma da Rocinha aqui faz tempo. Cadê o dadinho que tava aqui? O gato comeu. Será que vocês não podem ser a turma da Rocinha lá na Rocinha? Mas a gente era, só que perdeu espaço. Precisava de grana pra alugar. Já tem o dado sumido. Se a turma da Rocinha desmanchar, vai ter cara que vai ter que virar bandido. Não tem mais saída. Meu amigo, eu tenho cara de político, eu tenho cara de bispo. Fada madrinha, nem pensar. O que você tá olhando, cara? Pensa que eu vibrei quando soube que tu era o dono disso daqui. Um negro que nunca precisou ser engraxate, nem flanelinha. Falava bem, se vestia chique. Só sabe ter inveja do dado. Cara, eu tenho vergonha de um dia crescer aqui nem pra mim. Tá bom, tá bom. A culpa é minha agora. Eu podia imaginar que o carro de tão podre não aguentava dez quilômetros. Ah, por que tu não olhou o motor? Fica mendigando centavinho e não olha o principal. Junior, eu não entendo muito de carro. Por que não olhou você? Ah, eu sei que tava resolvendo isso. E se eu chegasse lá, já pensou que esse cara reconhece a minha cara? Ah, o que que foi, hein? Não é desculpa, não. Olha, eu ando, ando, ando e chego aonde? No mesmo lugar da noite passada? Se eu estivesse sozinho, tá legal? Ah, pronto, ela vem a Ladaiane. Ah, já tava longe mesmo. Tá, tá bom. Longe aonde? Ah, longe, olha. O contrário, de perto da polícia. Nada mais articulado, não? Ah, eu tava pensando em pegar o interior de São Paulo, Mato Grosso, assim eu chegava rapidinho no Paraguai. Aguaipa é sujo. Vai pra Miami, bogo, é muito mais chique. Ah, fronteira desprotegida, fácil de entrar. Ela é mais que tem um amigo meu lá que pode me arrumar um trampo pra me segurar. Trampo é parente de abobrão, né? Não, é trabalho. Pra começar, eu guardo um, quem sabe eu não consigo abrir uma lojinha. Lojinha de quê? De quê? De carro roubado no Brasil? Não, francamente, Júnior, eu tenho que ficar ouvindo agora aqui que o futuro que eu quero pro meu filho é uma droga que você morar comigo em Nova York é monstruoso porque o que é bom é virar bandido do Paraguai. Esse garoto é micho, né? Não excredo, só parece pobreza. Não, tenha dó. É mulher casada, é cadeia. Um menino estudado, preparado no Paraguai. Só pode ser pra me provocar. Não é possível. Até esse chinelinho aí deve ser pra não me cutucar. É impossível você gostar de andar com esse dedo pra fora dando topar em tudo quanto é pedra. Não é possível. Onde é que você pensa que vai? Tá chovendo. É, eu vou lá pra fora torcer pra um raio acertar a minha cabeça. Ai, meu amor. Nenhuma notícia do Dado ainda? Não. Só alarmes falsos. O pior é que quanto mais isso foge das minhas mãos, mais chance tem o Dado de levar um tiro a qualquer hora. O pior é que ele é inocente. Você acha mesmo? Eu sei que ele é. Eu vi quando o Dado desistiu de sabotar o carro do Sorestes. Eu segui o Dado. Eu menti. Eu tava no Rio. Eu vim até a academia pra acessar a contabilidade pelo computador. Eu tinha que ter provas pra mover o processo que eu ia enfiar nas fússias do Orestes. E aí, você viu o Dado? Eu achei estranho ele embaixo daquele carro e eu fui atrás. E vi quando ele ligou do celular, dizendo pra dona Bárbara que não ia continuar. Que ele ia desistir, que ele não ia matar ninguém. Fausto? Você tem ideia do que você tá me contando? Não fui eu. Eu vi o processo, eu soube de toda a trama, mas não fui eu. Te juro. Eu vou te contar tudo o que eu sei.